Atenção, no vídeo de hoje eu vou te mostrar várias vagas de emprego disponíveis em várias regiões do Brasil. Todas as vagas que eu vou mostrar aqui são em home office e a maioria é para quem tem ensino médio. São vagas com salários de R$ 1.900, R$ 3.000 por mês. Então, para você não perder essas e outras oportunidades de trabalhar em home office, se inscreve aqui no canal e deixa seu like aí para me saber que você gosta desse tipo de conteúdo e vem comigo! Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui no canal você encontra oportunidades para trabalhar em home office, também como fazer uma renda extra, investir, economizar, por isso deixa seu like aí no vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de assunto. Isso também ajuda a fortalecer a nossa comunidade de educação financeira aqui no YouTube e também não esquece de se inscrever, sua inscrição aqui é sempre muito importante. E se lembra de ativar o sininho. Lembrando que dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, as vagas podem mudar à medida que as pessoas vão sendo contratadas. E já comenta aqui embaixo se você tem o sonho de trabalhar em home office, aí mesmo no conforto da sua casa. Deixa seu comentário aqui embaixo para a gente continuar conversando sobre esse assunto e vem comigo para a tela do computador que eu tenho muitas vagas para mostrar para vocês. A primeira vaga que eu quero mostrar é essa aqui de especialista de suporte e atendimento bilíngue inglês 1. Essa vaga é uma vaga efetiva, é remota e também tem vaga para PCD. A descrição dessa vaga é a seguinte, você vai trabalhar com atendimento, suporte receptivo para pessoa jurídica, linha telefônica, fixo e móvel. Clientes nacionais e internacionais que têm algum problema com sua internet ou linha. A vaga e o treinamento é em home office. Então por isso que você precisa saber inglês aqui para essa vaga, porque você vai ter clientes que são nacionais, mas também que são internacionais. Nessa vaga aqui é necessário ter no mínimo 18 anos, ter o ensino médio completo, boa comunicação, conhecimento dos básicos de informática e digitação, inglês avançado na escrita, compreensão e verbal, preferencialmente morar próximo da unidade atento de Itaquera na zona leste de São Paulo e ter disponibilidade para atuação em home office. O salário durante o período de experiência, ou seja, 90 dias, vai ser de R$ 1.615, mas após isso o salário vai para R$ 1.900. O horário de trabalho é das 14h às 20h. Então tem uma galera que me pergunta, né, Ah, Elisa, eu quero um trabalho que não seja de manhã ou que não seja de tarde. Então esse aqui é um trabalho onde você começa a partir das 14h. Daí vai até as 20h, até 8h da noite. A jornada de trabalho é de 180h semanais, escala 6x1 com folga variável sábado ou domingo. E todos esses benefícios aqui, como plano de carreira, vale transporte, auxílio funeral, assistência odontológica e assim por diante. Tanto essa empresa aqui, como todas as outras que eu vou mostrar para vocês, vocês precisam se candidatar, fazer seu cadastro aqui dentro da plataforma, tá bom? Para você conseguir enviar o seu currículo e concorrer a essas vagas aqui. Outra vaga que eu quero mostrar para vocês é na Trabalha Brasil. É uma vaga de técnico administrativo em Florianópolis, Santa Catarina. Nessa vaga aqui, o salário é de R$ 3.000 por mês. É uma vaga efetiva, CRT também. Você vai trabalhar de casa. E aqui nessa parte vem mostrando toda a descrição da vaga de técnico administrativo que você vai desempenhar. Então eu recomendo que você leia tudo isso daqui, toda a descrição da vaga, para ver se você se encaixa aqui. Caso você ver que é para você, você clica aqui no botão verdinho de candidatar-se. Quando você clica aqui, você vai vir para essa opção aqui, entrar como candidato. Daí você vai colocar seu CPF, data de nascimento, seu nome e vai continuar. O cadastro é totalmente gratuito. E aí é só você seguir nesse passo a passo aqui e pronto. Seu cadastro está feito aqui dentro da Trabalha Brasil. Outra vaga também é de analista de recrutamento e seleção em São Paulo. O salário é de R$ 4.000 por mês. Também é um trabalho efetivo na SLT, em home office. E novamente aqui vem mostrando a descrição da vaga de analista de recrutamento e seleção. Dá uma lida, dá uma olhadinha antes de se candidatar para ela também. Outra vaga que eu quero mostrar para vocês é atendente de negócios. Essa aqui é uma vaga na Vivo. Esse trabalho aqui tem vagas disponíveis para várias regiões do Brasil. Olha só, tem para Fortaleza no Ceará, São Paulo, Salvador, Bahia, Vitória no Espírito Santo. Também tem para Belém no Pará, Cuiabá no Mato Grosso, Manaus, Recife, Rio Branco, São Luís do Maranhão. Quantas oportunidades em quantos lugares diferentes do Brasil. Aqui vem falando também um pouquinho os requisitos e qualificações. O que você precisa ter, né? Que capacidade para se comunicar de maneira livre, informal, buscando atendimento diferenciado. Possuir o ensino médio completo, experiência com vendas, fidelização ou cobrança será um diferencial. E os requisitos técnicos. É necessário ter uma estrutura com internet de no mínimo 50 MB, espaço para mesa e cadeira, bem como uma boa iluminação e ventilação para trabalho em home office. Disponibilidade para trabalhar a partir das 14 horas. Esse é um ponto bem interessante porque tem muitas pessoas que querem trabalhar no home office, mas não querem adquirir um notebook, uma mesa, uma cadeira. Às vezes não quer ou não tem condições. Mas caso você queira realmente trabalhar dessa forma, é interessante você adquirir um notebook, uma mesa, uma cadeira, porque você vai passar muitas horas sentado ali. Então precisa ser um espaço confortável para depois você não ficar com dor nas costas, dor no pescoço e assim por diante. Mas não precisa começar com uma cadeira top, uma mesa top. Começa com o básico, que é tendo uma boa internet na sua casa. E se você não tiver dinheiro para comprar um notebook, você pode pedir emprestado, você pode alugar um também. O importante é você conseguir o equipamento para você conseguir trabalhar em home office o mais rápido possível. E nessa empresa aqui, na Vivo, tem vários benefícios também, como academia, vale alimentação, vale refeição, auxílio farmácia, assistência médica, odontológica e assim por diante. A próxima vaga que eu quero mostrar para vocês é de assistente de suporte em Brasília. É uma vaga que também você vai trabalhar de casa pela internet. Aqui no início eles vêm contando um pouquinho da empresa, como que é, como que funciona. Os requisitos e as qualificações delas são as seguintes. Eles buscam uma experiência sólida como profissional, helpdesk, ensino superior ou cursando em TI. Conhecimento básico em informática, softwares, navegadores, redes, sistemas operacionais e dispositivos móveis. É desejável ter uma certificação ITIL, ser ágil e proativo para buscar melhores soluções, tendo em vista sempre apresentar críticas construtivas para a melhoria do negócio e procedimentos. Então basicamente eles vêm contando um pouquinho o que eles esperam do candidato. Obviamente eu só li um trechinho aqui com vocês, mas vocês podem ler tudo isso aqui. Recomendo que leiam realmente para entender do que se trata essa vaga. Outra vaga também disponível para trabalhar em casa pela internet é na Turing. Nessa empresa Turing você acha vagas para desenvolvedores, programadores. E essa vaga que está mostrando aqui é para desenvolvedor. Aqui vem contando um pouquinho as responsabilidades dessa vaga, os requisitos mínimos. E você precisa ter um bacharelado ou mestrado em ciência da computação, matemática, TI ou áreas afins. Mais de três anos de experiência, fluência em inglês para colaborar com gerentes de engenharia. Disponibilidade para trabalhar em período integral, 40 horas por semana. Com uma sobreposição de quatro horas com os fusos horários dos Estados Unidos. Ou seja, essa empresa aqui, ela contrata brasileiros e ela paga em dólar. Ou seja, paga bem. Quem não quer receber em dólar, não é verdade? Aqui vem contando também um pouquinho das habilidades desejadas para esse cargo. Então essa vaga aqui já é uma coisa mais técnica, mais aprofundada. Então para quem entende do assunto, é um desenvolvedor profissional, um programador, pode se candidatar aqui para essa vaga. Aí você clica nesse botão aqui, candidatar-se para esse trabalho. E se você quiser conferir mais vagas relacionadas com esse cargo, é só você clicar aqui. Confira os melhores empregos para maio de 2023. Clica aqui. Lembrando que para você conseguir se candidatar para essas vagas, você precisa se cadastrar em cada um desses sites que eu mostrei para vocês. Aproveita que o cadastro é totalmente gratuito. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like aí. Eu sempre vou trazer aqui para vocês vagas para trabalhar em home office. Seja como freelancer, seja CLT. Por isso que é muito importante você ativar o sininho, porque assim você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Aproveita também para maratonar os vídeos aqui no canal. Tem muito conteúdo que pode te ajudar a começar a trabalhar de casa pela internet. Recomendo esses três últimos vídeos aqui. São os mais recentes que eu fiz. Onde eu ensino estratégia para você conseguir fazer muitas vendas, que é esse daqui. Também ensino como ganhar dinheiro na internet sem precisar vender nada. Vale muito a pena, todos esses conteúdos são bem interessantes e eu recomendo que você assista todos eles. Também compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, com todo mundo. Vamos ajudar o maior número possível de pessoas a conseguir um emprego o mais rápido possível. Me segue lá no Instagram, está aparecendo aqui em cima. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!